Calma Calma E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostumo errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Descerro gostoso Calma E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostumo errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Descerro gostoso Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo Vem! O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem, vem, vem! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê tem aqui me acostumo errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender eu E agora como eu fico nessa casa Um sorriso, um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Fala adeus, pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descerro gostoso Calma Isso aqui é Cuxicabana, meu rei Eu sou do Kiko, ela sou rica do Brasil Todo mundo tem um amor que quando deixa olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, tem naiva, nem ódio, dá pena no fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, com nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira E não me dá remorso, tem naiva, nem ódio, dá pena no fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, com nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira O Dias Gona, meio norte O parceiro Ronald, Bedevins, São Paulo O parceiro Luiz Má, tamo junto O parceiro Luiz Má, tamo junto Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor, a vida ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela pensa, ela é intensa, a tarde demais Ela é princesa, ela é traqueira, ela segunda, sexta-feira Se não quem fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê dá, ela te traz Vem! Não pensa, cê na venta briga Do beijo pra terapia, saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Tu pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não pensa, cê na venta briga Do beijo pra terapia, saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Tu pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não alcança Ela ensina, se não for da seu amor na vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é traqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê dá, ela te traz Vem! Não pensa, cê na venta briga Do beijo pra terapia, saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha e amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Tu pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura 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 Bora Tiago Red Bull pelo raqueiro É só o do Kiko É só o do Kiko Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Tocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Vem que eu fudir agora tá na rua Fechando bocas e ficando nu Mas o problema é que eu penso na gente É quando você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Ultimamente só tá vacilando Vem que eu fudir agora tá na rua Fechando bocas e ficando nu Mas o problema é que eu penso na gente É quando você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Eu sou do Kiko Sabe quando a gente termina um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso E aí tá tô fazendo Eu já morrei Batom pela cidade A cara baga na saudade Eu tento Mas não há de alguém no nível Só acha humor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a daiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca tem falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a daiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca tem falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Bebê! Eu já morrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não há de alguém no nível Só acha humor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a daiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca tem falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a daiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca tem falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Vai! 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 Kiko Ação do Kiko Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, eu vejo esse peco e é dela Dizendo que saí com ela, já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, partir pra cima Briga aqui pra minha boca, desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, rasga minha roupa, xinga Atranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas trazendo amor gostoso Briga aqui pra minha boca, desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, rasga minha roupa, xinga Atranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas trazendo amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, ponta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que eu se peguei a dela Dizendo que sai com ela, já disse que é tudo mentira Mas fica a confusão, parte pra cima Não briga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, mas também a roupa xinga Apanha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda Puxa meu cabelo, mas também a roupa xinga Apanha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Alô meu parceiro Marco Sabia Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de chartinho Entro descalço num vulcão em erupição Faço uma saldo e rodo seu coração Bateu bem forte, o fulminante acertou meu coração Menina linda, tô brincando sem noção Parei na rua, te quero toda pra mim Não quero nem saber se tem beijinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo, só dar imaginação No bar de canudinho Tente entender Quero você Por você Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de chartinho Tente descalço num vulcão em erupição Faço uma saldo e rodo seu coração Música Bateu bem forte, o fulminante acertou meu coração Menina linda, tô brincando sem noção Parei na sua, te quero toda pra mim Não quero nem saber Se o vendedinho já de olho é você Se tá fechado é a porta do seu coração Faço de tudo, solta a imaginação Tá aqui pra ver Tente entender Quero você 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 eu bebo o mar de canudim Atravesso o polo norte de chatinho Tudo escasso no vulcão E era opção Faço uma salto e robo o seu coração Você eu bebo o mar de canudim Atravesso o polo norte de chatinho Tudo escasso no vulcão E era opção Faço uma salto e robo o seu coração Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta um motivo da gente indagar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar que antes de ter feito, que chamar de erro, que chamar de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca! Já que cê não quer sair do mundo ruim da história, então mente aí E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair do mundo ruim da história, então mente aí E a culpa é nossa Pensar que antes de ter feito, que chamar de erro, que chamar de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca! Já que cê não quer sair do mundo ruim da história, então mente aí E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair do mundo ruim da história, então mente aí E a culpa é nossa Já que cê não quer sair do mundo ruim da história, então mente aí E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair do mundo ruim da história, então mente aí E a culpa é nossa Eu sou do Kiko O melhor sorrinho do Brasil Tô chegando o grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex, foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando bem Quinta em mim, quinta em mim Eu bato de frente, mas vou de ladinho Fica em mim, quinta em mim Eu bato de frente, mas vou de ladinho Fica em mim, quinta em mim Eu bato de frente, mas vou de ladinho Vai! É o chão do Kiko Bora Ramon! Tô chegando o grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex, foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando bem Quinta em mim, quinta em mim Senta em mim, seu bato de frente, mas vou de ladinho Quinta em mim, seu bato de frente, mas vou de ladinho Você cai em mim, você cai em mim Eu boto de frente e boto de ladinho, vai, vai 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas só penso mesmo Tô vaqueiro pra sofrer, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei É pra beber, é trevo, é ropa, é flor e sol É pra matar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas só penso nela Tô vaqueiro pra sofrer, chorei Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Eu sou do Kiko pra beber, se apaixonar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma ceguinha você e a outra uma filha sua Põe igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Põe igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas 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 Uma seria você e a outra uma filha sua Põe igual ao meu e a boca sua Põe igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Abraço dos parceiros Capitão Anderson Coronel Miller Clodoaldo Rádio Continental FM Tamo junto Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Vem, vem, vem Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Namorando do meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Já não foi como eu tava planejando Queria gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Namorando do meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Não foi como eu tava planejando Queria gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Quem mandou você me olhar? Olha o som do pico Invade o meu capô Invade o meu capô Vou pássua viva do gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outros Casendo dananã-nã-nã Melhor eu nem pensar Eu se ensino o menino É só medo de te perder Eu não sou possessivo Eu só protejo meu bebê Dá um descontinho Eu sou viciado em você Eu não sou possessivo Eu só protejo meu bebê Novinzinho do pai Gosto azar demais Novinzinho do pai Ai, 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 ai Novinzinho do pai Que eu amo demais Ser única Ai, 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 ai Fico, fico Fico, chicabana No trio bravo O melhor suíque do Brasil Alô, Rogério Estúdio Tamo junto Imagina ela que me faz O meu capô Pássua viva do gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino Ela nos braços De outros Fazendo dananã-nã-nã Melhor eu nem pensar Esse ciúme É só medo de te perder Eu não sou possessivo Eu só protejo meu bebê Dá um descontinho Eu sou viciado em você Eu não sou possessivo Eu só protejo meu bebê Novinzinho do pai Gosto azar demais Novinzinho do pai Ai, 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 ai Novinzinho do pai Gosto azar demais Novinzinho do pai Ai, 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 ai Novinzinho do pai Eu amo demais Sério única Ai, 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 ai Cal Fitness Estação Fitness Aero Fitness É o belíssimo Vingue do Brasil É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Hoje eu tô com você no quarto É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo É proibido amor Você vai pensar que sou vagabundo marginal e não tenho trabalho É proibido amor É proibido amor É proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Me peço por favor Não deixe ela magoada Se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Aham Tentando e diz por que Não entende A sua filha Vem, 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 vem É o sol do fico Bora aí, caro gago Bora aí Bora, Graciela Bola aqui Pra me dar boa, hein Eu sou do Kiko Chicabana Pra gente agradecer a Deus Maria passa na frente Marluca e Chicabana Tamo junto O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente E passar de junto a Jesus O sagrado seja a minha luz Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente E passar de junto a Jesus O sagrado seja a minha luz Maria passa na frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente E passar de junto a Jesus O sagrado seja a minha luz Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente E passar de junto a Jesus O sagrado seja a minha luz Maria passa na frente Passa na frente Maria Passando o Pico Chicabão Melhor subindo no Brasil Vai, vai, vai Tô indo na tua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suave Tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Eu te pego com força Você pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Vem, vem O seu corpo suave Você consiga de mim E pra eu te contar Esse aqui série nova O melhor subindo do Brasil O meu corpo suave Você consiga de mim E pra eu te encontrar Essa coisa de lá Alô, vizinho Alô, bugi do Carvalho Com a lagona estourada Alô, Ramon Alô, roja de três S Sempre será segredo Doido na tua casa Conversa assim, opa Eu te deixo suave Domingo deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Eu te pego com força Você pede na sua boca Mais tarde eu deixo moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Você pôr pulso do ar E você pôr cima de mim E quando eu te encontrar Essa coisa de lobes Você pôr pulso do ar E você pôr cima de mim E quando eu te encontrar Essa coisa de lobes Empurra a Lúcia no paredão Eu sou do Kiko Chicabana, velho Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim Também senti A flor, bondade, cor, vira capim Mas acabou o canto Eu nunca fui um santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa A luz aos santos Mas não dá pra negar Que o povo virou brasa Isso será dor Mas é melhor Por fim Eu não tenho mais dor Acho melhor Partir E me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar E tá decidindo dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Dessa vez sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou parar Sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim Também senti A flor, bondade, cor, vira capim Mas acabou o canto Eu nunca fui um santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Falo isso aos santos Mas não dá pra negar Já que o povo virou brasa Desesperado Mas é melhor Por fim Pra não ter mais dor Eu tô melhor Partir E me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidindo dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por mais dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Dessa vez sou eu Depois do que aconteceu com a gente Eu prometi Eu prometi Nunca mais Tô forte Já senti meu calor Oh baby Dos seus beijos Quero me encontrar Me ensina a usar de prazer O meu coração Só sabe amar você E tem muita gente tentando Querer destruir nosso amor Vou deixar esse povo falar O que importa O que importa é o que a gente sente E você sabe que é verdade Eu tô sentindo por ti É o amor puro que eu nunca imaginei sem ti E se alguém me perguntar Eu vou poder gritar Que eu só sei te amar, te amar, te amar Oh baby Vem comigo pra viver esse amor Toma aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh baby Dos seus beijos Quero me encontrar Me ensina a usar de prazer O meu coração Só sabe amar você Oh baby Vem comigo pra viver esse amor Fala pro corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh baby Dos seus beijos Quero me encontrar Me ensina a usar de prazer O meu coração Só sabe amar você Yeah, yeah Para, Marcos Bardi Para aqui Oh baby Oh, oh Oh, oh Oh, oh Você pode sentar no meu colo Meu amor vai além dessas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixa o seu coração Deixa o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda o medo Oh, oh Oh, oh Quero te levar Quero te levar Deixa o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda o medo Oh, oh Quero te levar Bora, Nardi Azul do Kiko Xicaba Não se prenda o medo Não se prenda o medo Eu posso e vou te levar Eu posso e vou te levar Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Me canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um bobo Quero seu amor bandido Minha alma viajando Coração independente Por você corre perigo No fim do seu cervejo Tirar o seu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Vem, 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 vem Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Luma o seu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Vai se entregar pra mim Amém